Música Constru Silva, materiais para construção, aqui você encontra tudo o que você precisa para o seu lar e você sabe, do básico ao acabamento, Constru Silva. Temos mais promoções essa semana. Olha só esse tanque de cimento, tanque de cimento completinho, inclusive com suporte por R$ 125,00. Apenas R$ 125,00, um tanque duplo feito em cimento e com o suporte que você precisa para instalá-lo na sua casa. Além disso, tem também churrasqueira, está montando uma área de lazer, precisa de uma churrasqueira completinha, aqui na Constru Silva tem. Olha só, churrasqueira com a mesa, churrasqueira de tijolo com a mesa, completíssima aqui na Constru Silva, por R$ 535,00, um preço que você não encontra melhor. Aliás, é uma churrasqueira de muito boa qualidade e tenho certeza que você vai gostar desse produto que você só encontra aqui na Constru Silva. Mas não tem só isso não, vamos ver que tem mais coisa, vamos lá? E como você encontra tudo do básico ao acabamento, é lógico que se está precisando de impermeabilização na sua casa, via Plus, via Plus Top, uma caixa com 18kg, que você encontra aqui na Constru Silva por R$ 37,50, um preço excepcional para um revestimento que você vai precisar para impermeabilização. Quer evitar a infiltração ou quer acabar com a infiltração via Plus Top que você encontra aqui na Constru Silva. Mas não tem só isso não, agora a gente vai mostrar uma peça que você pode usar na cozinha e que fica muito bonita. Estou falando de um gabinete de aço, um gabinete de excelente qualidade, que você também encontra na Constru Silva. Vem comigo, Corina, que os gabinetes estão todos aqui, aliás, gabinetes muito bonitos, com pedras muito bonitas mesmo. E eu estou falando deste gabinete aqui, que você encontra por R$ 420,00 aqui na Constru Silva, um acabamento muito bom, veja só que é uma peça branca, mas que não tem rebarbas, não tem nenhum tipo de problema, que você poderia encontrar no gabinete de qualidade inferior, e além disso, essa pedra muito bonita, que você tem aqui em Constru Silva R$ 420,00, dessa peça linda. Você encontra tudo o que precisa aqui na Constru Silva, materiais para construção, que fica na Trolese, você já sabe o endereço, está aqui na tela. Constru Silva, vem pra cá!